E você deve estar querendo saber um pouquinho mais sobre o efeito platô, sobre esse efeito sanfona e a frustração. Na minha experiência como médico nutrólogo, isso é uma das coisas que mais faz com que as pessoas desistam. Ela vai bem até um momento e, de repente, não vai para frente. É como se você estivesse cavando um buraco e, de repente, você chega numa laje e não consegue progredir mais. Esse é o platô, esse é o efeito sanfona. Então, como é que é essa jornada? A pessoa começa uma dieta, ela começa aquele quick start, ela tem um resultado interessante no começo, ela nota a roupa ficar mais folgada, a balança começa a apresentar uns quilinhos a menos. Isso vai sendo como uma lua de mel nas primeiras semanas. O tempo vai passando e, mesmo a pessoa se esforçando, fazendo bem o que ela estava fazendo, e que estava funcionando no começo, o ponteiro da balança começa a, teimosamente, ficar no mesmo lugar. E, às vezes, até dá um pouquinho de reganho de peso. Mesmo fazendo a mesma coisa, parece que aqueles quilinhos querem voltar. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que é algum problema hormonal? Nada disso. Quando esse peso estaciona, é o famoso efeito platô, é o momento em que o seu organismo está se defendendo. Então, resumindo, as pessoas querem emagrecer, então elas decidem comer mesmo, naquelas primeiras semanas, na lua de mel funciona, o organismo liga esse sistema de, uau, vou aumentar a fome e preservar a gordura. Tem uma ameaça. Alguma coisa está ameaçando a minha saúde. E começa a economia de energia. Então, o metabolismo vai ficando mais lento e o processo é interrompido. Gente, aí que entra o coach do bem-estar. Primeiro com acolhimento, primeiro com o seu depoimento, que isso é normal, falar um pouquinho, que também pode estar aumentando a massa muscular. Mas essa é a hora que a maioria dos seus clientes, que a maioria dos meus pacientes no meu consultório desistem. E é a hora do estado da arte. É a hora de que quem tem sucesso faz a diferença. Então, entender isso é importante. E quem que desiste? Quem que não desiste? Quem que toma a decisão? Gente, o nosso corpo é um universo. Não existe mente, corpo, cérebro separado. Todas as células estão interligadas. Mas a mente é a parte do nosso corpo que toma as decisões. Quem decide continuar? Quem opta por desistir? Quem decide comer melhor? Quem opta por pisar na jaca? Quem decide treinar? Quem opta por ficar no sofá? É a nossa mente. Então, anota aí. Entender os mecanismos que controlam a fome e o gasto calórico é mais importante do que apenas ter força de vontade. Não adianta você decidir não, eu sou mais forte, eu vou emagrecer quando mecanismos que evoluíram milhares, se não milhões de anos no nosso cérebro, na nossa natureza, estão agindo contra você. Você, como um coach do bem-estar, tem que acender essa luzinha amarela, essa luzinha vermelha e entender que isso está acontecendo com o seu cliente. Um cérebro melhor treinado, ele ajuda no processo de perda de peso. Então, ele melhora as escolhas, ele melhora o comportamento. É importantíssimo entender essa parte mental, essa parte neurocientífica. É o cérebro que sente a fome. Todos esses hormônios, todos esses neurotransmissores produzidos na gordura, no músculo, no intestino, no estômago, vão atuar lá no cérebro e vão informar que você está com fome. E é o cérebro que tem que interpretar isso e tomar a decisão correta. Por outro lado, as coisas do dia a dia, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, o nosso estresse, a gente tem que entender que a comida, a bebida, não é uma solução para isso. Então, o nosso cérebro, sozinho, pode entender isso, mas se você, como um coach do bem-estar, tiver esse conhecimento, uau, você vai fazer toda a diferença na vida do seu cliente. Não deixe ele cair nessas armadilhas. Entender que tem essas substâncias que eu mencionei, a dopamina, a serotonina, a grelina, que vão mandar a gente comer ou parar de comer. E isso está ligado às nossas emoções. Não é uma questão de fraqueza. Às vezes, só explicar isso para o seu cliente já permite que ele tenha um conforto, que ele não se sinta tão culpado. E isso vai fazer com que ele mantenha a sua decisão, que ele comece a cada dia o programa do Estilo de Vida Saudável.